Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas do outro lado tá saudade, a vida anda Tá aí mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembro é você e agora Eu tô ao silo, solteiro, forçado Eu tô me junto sem querer ser feijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou um bagaço Eu tô ao silo, solteiro, forçado Muito beijando sem querer ser feijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô ao silo, solteiro, forçado E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.